Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, 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 bal Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Minha galega, minha galega Volta pro colinho que te deseja, vai Volta pro colinho que te deseja, vai Minha galega Eu sou, sou eu, de novo E sou eu, e sou eu, sou eu de novo Cara, sou eu You can't even get in Leggo Look at me now Look at me now Oh